É isso pessoal, vou ali para uma outra loja Que fica lá perto do gancho, gancho do Igapó Eu acho que esse comércio não fechava de meio dia antes não Estou aqui na rua da Chegança, aqui era... Sempre teve muita gente aqui Nesse setor E está vindo até os supermercados para cá agora Supermercados pequenos, mas são supermercados, não são mercadinhos Agora vamos lá para o gancho de Igapó 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 E aí, só pegar ali a Avenida das Fronteiras Eu não tô usando, não tô Usando nem ar-condicionado Nem tô ligando os faróis A Avenida das Fronteiras A Avenida das Fronteiras A Avenida das Fronteiras E vamos pegar aqui a esquerda A Avenida das Fronteiras As Fronteiras As Fronteiras A Avenida das Fronteiras Aqui à direita é a Boa Sorte Também uma rua bem comercial, bem conhecida aqui na área A Avenida da Avenida das Fronteiras Tô com fome, mas não posso nem parar Pra comer aqui num boteco desse aqui, depois o carro não pega Tem que ligar de novo pro seguro Avenida das Fronteiras Avenida das Fronteiras Avenida das Fronteiras A Avenida das Fronteiras A Avenida das Fronteiras Igreja Universal, aqui do lado direito Promoção Baterias Mas não vai ser aqui, vou comprar lá, mesmo lugar que eu já comprei uma vez, o preço lá é bom Promoção Baterias Promoção Baterias Abril aqui Baterias, um monte de lugar aqui vendendo bateria Mário Baterias, tem um status a tênis também Esse Mário aí eu já comprei bateria com ele, bom que ele vai em casa E eu vou comprar no cartão, eu não estou com o cartão aqui Você sai com o cartão sem ter nada para comprar, você termina comprando o que não precisa com o dinheiro que você não tem E aí Aqui não é, estou ateando aqui na próxima, beleza E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai chegar aqui nos novos viadutos Novas pontes, novas pontes que fizeram aqui Que foi feito aqui na zona norte E aí E aí Tem uma pequena parada aqui Tem uma esquisita aqui na frente Com essa mudança aqui Com essa mudança aqui eu só sei o básico passar por cima Não sei como é que está o restante Onde pode entrar Onde pode entrar Onde fazer o retorno Mas eu acho que aqui vai dar Que é o local que eu vou aqui para o lado esquerdo Isso O nordestão aqui em frente O nordestão que o pessoal chama do gancho de igapó Aqui para frente você sai lá em Macaíba Passa por uns lugares chamados Pajussara, Macaíba, Uruaçu Onde tem a história dos mártires de Uruaçu Uruaçu e outro nome Um açaí aqui Pessoa aqui andando de cavalo Aqui na frente está o Carajás Home Center Aqui na frente está o Carajás Home Center Inscrever Inscrever Isso é ai pessoal Encerrando o vídeo por aqui Onde eu vou parar já está aqui na frente E vou gravar Fazer a filmagem saindo aqui da Zona Norte Beleza? Um abraço, tchau